Oi gente, boa tarde. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de história comigo, né? Porque já tiveram cinco aulas antes e foram com a Joana, professora Joana. E na última aula nossa, eu estava falando sobre a Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que não deu tempo da gente falar sobre ela. E eu tinha falado para vocês que a Inconfidência Mineira, ela foi o movimento, assim, mais estimulante que culminou na Independência do Brasil. Então, tem gente que fala assim, a Independência do Brasil foi pacífica. Gente, não foi. Muita gente morreu por conta disso, nós tivemos muitas revoltas e ficou marcada a Inconfidência Mineira, porque primeiro que a Inconfidência Mineira foi um movimento de elite, isso é uma constante no nosso país, né? E a Inconfidência Mineira era assim, a Minas, a Vila Rica, que hoje é ouro preto, era um grande centro econômico do país, porque naquela época só a principal matriz econômica do Brasil era o ouro. E a Inconfidência Mineira vem mexer, é como se ela tivesse cutucado no calo dos portugueses, porque ela estava, ela foi diante de protestos contra o abuso de Portugal na extração do ouro do país, tá certo? Então, agora eu vou compartilhar uma tela que eu tinha prometido na aula passada, que uma vez eu fiz várias palestras sobre tiradentes e eu tinha um slide, aí eu vou compartilhar o slide pra vocês entenderem por que que tiradentes é considerado um grande herói. Porque no dia da Conjuração Baiana, da Farropilha e de uma série de movimentos que teve no Brasil, não é considerado feriado. E no dia de Tiradentes, que foi o líder popular da Inconfidência Mineira, então eu vou explicar por que que ele, que é feriado. Primeiro que Tiradentes era o nome do povo, né? Ele era militar, ele era um alférez e ele tinha a prática de Tiradentes. Não é assim que ele era um dentista. Che, na época, ele usava aquele boticão, botava o pé no peito do sujeito e arrancava o dente. Então, não era bonitinho assim, que nem o pai do Luiz Gustavo aí, que a gente vai lá e dá anestesia, com todo cuidado, né? Não era nada disso não, né? Colocava o peito no pé do sujeito e às vezes tirava dente até na praça. Sentado no banco, pegava um, tipo um alicate que chama boticão, pegava o boticão e pá! Entendeu? Então, Tiradentes era assim, ele aprendeu o Tiradentes. Por isso que ele teve o apelido de Tiradentes. Então, agora eu vou compartilhar uma tela com vocês. Se vocês não tiverem vendo, vocês falam comigo, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui de um slide, né? Que é sobre Tiradentes. Então, eu vou aumentar aqui. Vamos ver se a gente começa a apresentação. Vamos ver se vai abrir o slide. Por enquanto, nem pra mim não abriu. Tá em tela preta. Tá certo? Vamos ver se vai aparecer, porque o meu computador tá tão pesado, porque é tanta coisa que eu tô fazendo. Eu quero saber se apareceu a tela do slide. Abre o microfone aí e fala pra mim. Apareceu? Apareceu? Apareceu. 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 Apareceu, né? Então, tá. Então, o Tiradentes, se chamava Joaquim José da Silva Xavier, né? Ele morreu a 21 de abril de 1792. Então, é comemorado o dia de Tiradentes. Tiradentes, deixa eu ver aqui. Ah, é. Ele foi considerado o maior herói nacional e o seu nome tá escrito em primeiro lugar no livro de aço do Panteão da Pátria e Liberdade. Tiradentes é um mistério quase completo. Vamos entender por quê. Olha, a história de Tiradentes, ele nasceu numa fazenda, né? Lá entre São João del Rei e São José, que hoje chama Tiradentes. Ele era um... O pai dele era um fazendeiro. Ele não estudou. Tudo que ele aprendeu, assim, foi na prática. Lembra que eu falei do dente, né? Ele não era um homem de estudos. Ele, quando foi aos nove anos, ele fica órfão de pai e de mãe. E ele foi criado com um tio. Ele foi mascate, pesquisou minerais, foi médico prático. Ele ficou conhecido pela habilidade de extrair e colocar dentes que ele mesmo fazia. Então, Tiradentes era um homem inteligente, habilidoso, né? Por isso que ele misturou com a elite, porque ele não tinha estudos. Ele era simplesmente um órfão desde pequeno. Mas ele tinha algumas habilidades que colocou ele junto com a elite brasileira. Então, ele trabalhou no regimento de dragões de Minas Gerais. Alferes era um posto de guarda. Ele comandava a patrulha de ronda no mato. E ele prendia ladrões, assassinos, né? E a situação atual no Brasil naquela época. Em 1789, tinha um certo progresso na colônia. É lógico. Por causa do dinheiro do ouro. As pessoas tinham as minas de ouro. E mandava os filhos estudarem na Europa. Importavam bens da Europa. E ainda em 1776, os Estados Unidos fizeram sua independência. Isso aí vai estimular muito a inconfidência mineira. E também na Europa acontecia a Revolução Francesa, que foi um marco na história, né? Onde o povo vai para as ruas. Ela tem outro cunho, né? Foi uma revolução elitista e tal, mas isso é assunto para outra aula. Tinha as ideias dos iluministas, da Isca Joana, né? O Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Então, eles davam outras ideias que não fosse a dominação, a submissão aos poderosos. E no Brasil tinha tanta exploração de ouro que o país já estava ficando sem ouro. Tem um autor muito interessante, um historiador, Eduardo Galeano. Ele tem um livro e ele fala assim, olha, O ouro, de tanta fartura de ouro, ele deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e indústria na Inglaterra. O que significa isso? O Brasil só tirou ouro e mandou para lá. Portugal pegava o ouro e construía templos. Às vezes, templos que por fora nem parecia nada, né? Um caixote. Quando abria por dentro aquilo puro ouro. E a Inglaterra, muito mais esperta, pegou esse ouro e investiu na tecnologia, na exploração de matéria-prima, de combustível, inventou a máquina a vapor e fez a Revolução Industrial. Então, com isso, o Brasil já ficava sem ouro, porque cada vez mais Portugal queria o ouro para sustentar o luxo. O governador de Minas, na época, que era o Visconde de Barbacena, ele decretou a derrama. A derrama seria a cobrança de 100 arrobas de ouro. Gente, vocês imaginam, todas as pessoas que exploravam o ouro, elas tinham que pagar para a coroa 100 arrobas de ouro. E era muito ouro. E eles, lógico, eles não queriam pagar isso aí, né? Com certeza que não queria pagar. E aí, então, o Visconde de Barbacena decretou o dia da derrama. Quer dizer, o dia que os policiais, a Força Militar de Portugal, saía e ia cobrar esse ouro, de qualquer jeito, das famílias. Então, aquilo causa uma revolta tremenda na população de Vila Rica. Aí, os conspiradores, quer dizer, aqueles que estavam maquinando tirar a coroa do poder, porque a Inconfidência Mineira era realmente um movimento libertador. Eles queriam tirar o poder da coroa portuguesa, queriam apartar os laços do Brasil com Portugal. Só que, nessa história toda, nós temos aí os idealistas da revolta. Vamos ver quem que foram. Os tinham poetas, eram dois poetas, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Dois coronéis, que eram o Domingos de Abreu Vieira. Nossa, eu moro na beira da rodovia e passo os motoquianos cortados, faz essa barulheira aí. Dois coronéis, um padre, né? O José Joaquim Oliveira Rodrim. Eu tinha um cônigo, que era o Luiz Vieira da Silva. Um sargento maior, que era um cargo melhor na hierarquia militar, Luiz Vaz de Toledo Pisa. Um minerador, o Inácio José de Alvarenga Peixoto. E o Alferes Tiradentes, que era apelidado de Tiradentes. O Joaquim José da Silva Xavier. Tem até uma musiquinha que canta assim, ó. Joaquim José da Silva Xavier. Então, até no YouTube tem essa musiquinha. Então, pra vocês verem aqui, eu tenho uma série de líderes da Inconfidência Mineira, que eles são da elite. Esses poetas aqui eram gente que estudou na Europa, né? Filho de dono de Minas. E aí eu tenho essa ala da igreja, uma ala militar, né? Uma ala de mineira, de dono das datas, né? Datas era, a Joana já deve ter explicado, era a região que se encontrava a Minas de Ouro. E o Tiradentes, que ele era assim um prático, né? Ele não era dentista. Ele aprendeu tirar os dentes. E quais seriam os ideais dos Inconfidentes? Eles queriam construir um país livre. Livre de quem? Livre de Portugal. Portugal, porque Portugal estava esbanjando em cima do Brasil de tanta exploração. Por isso que um dos motivos da gente estar hoje nessa situação, um país subdesenvolvido, é industrializado, mas é cheio de desigualdades sociais, foi exatamente essa herança histórica que a gente tem lá da época da colonização, né? E eu tenho aqui, outro ideal deles era construir um país livre e proclamar a República Brasil, né? Eles nunca estavam cansados de tanta subordinação. Eles queriam construir uma universidade, que no Brasil ainda não tinha, e promover reformas sociais. O que significa isso? Implantar políticas para ajudar o povo mais pobre, né? Mas, e também eles queriam uma bandeira, né, gente? A bandeira de Minas era a bandeira dos Inconfidentes, e eles queriam que essa bandeira fosse a bandeira do Brasil, né? Aliás, eles desenharam para ser a bandeira do Brasil. Tá aparecendo o João Lucas agora, né? E agora eu não sei mais. Deixa o João Lucas aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui eu tenho, então, a bandeira, que seria a bandeira do Brasil, né? Que era a bandeira de Minas, aí vocês veem que o triângulo era verde. E depois eles tinham outra ideia, né? Que seria a outra bandeira. Essa aqui, você vê que tem um índio aqui no meio, né? Então, você vê que os ideais eram bem sociais mesmo. Tinha um índio aqui, seria vermelha, branca e azul. E depois foi criada essa bandeira aqui. Essa bandeira aqui é a de Minas hoje, né? Isso aí foi um som de aplauso, né? Que aconteceu aí no slide mesmo. E o movimento, o movimento, olha aqui a gente vê a conspiração, né? Por que a gente chama a Inconfidência Mineira de conspiração? Porque eles estavam conspirando para libertar o Brasil das garras dos portugueses. Então, por isso que a gente chama de movimento, de inconfidência, de insurreição. Então, é tudo a mesma coisa. Então, aqui, ó. Tiradentes, olha os planos deles. Tiradentes prenderia o governador, né? Que era o Visconde de Barbacena. E admitiu o Dudu aqui. Então, ele prenderia o governador e despertar sobre Vila Rica, sob gritos de liberdade. Então, ele prenderia o governador Visconde de Barbacena e saía pelas ruas com ele preso e gritando liberdade, liberdade, liberdade. Era isso que seria a ideia deles, né? Só que, vocês sabem, a coisa não aconteceu desse jeito. É, em março de 15, esse movimento estava previsto para o dia da derrama, que era a cobrança dos impostos. O João Lucas falou alguma coisa aí, eu não vi. Apareceu e sumiu. Quer falar alguma coisa, João? Eu só ia perguntar para ele. Pode perguntar, meu irmão. O João Lucas representava o quê? Que estava nas ruas antigas e na atual? É, desculpa, eu não escutei. Fala de novo. Das bandeiras. Porque aqueles que iam fazer, aqueles que iam fazer, que fosse a do Brasil, tinha o triângulo e a de hoje em dia com a mentira. O que o triângulo representa? Eu vou mostrar depois o videozinho da bandeira para você, tá? Aí vai responder essa pergunta. Pode ficar tranquilo que eu já separei um vídeo para eles. Eu sabia que vocês iam ficar com dúvida. Ah, eu tenho bola de cristal. Bom, aí voltando aqui, Tiradentes e os conspiradores, né? Esses aqui da imagem, eles estavam todos já certinhos. Quais seriam os planos? Tiradentes, então, como ele era militar, ele prenderia o governador e saia gritando pelas ruas, liberdade, pedindo liberdade. Só que, isso seria no dia da derrama. Só que, nem tudo correu do jeito que eles imaginavam. Em 24 de março de 1789, no ano da Revolução Francesa, o coronel Silvério dos Reis, ele era um endividado com a coroa, ele delatou o movimento. Então, o Joaquim Silvério dos Reis foi um traidor. Aí, ele chegou para o Esconde Barbacena, que era, então, o governador da província de Minas Gerais, e contou tudo. Dedurou, fofoqueiro. Fofocou, contou. Aí, o que aconteceu? Tiradentes, isso, ele contou quietinho. Então, como é que a coroa agiu? Parece um filme, né, gente? Aí, a coroa botou soldados disfarçados para ficar vigiando o Tiradentes. E aí, quando ele percebeu que ele estava sendo vigiado, ele fugiu para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? Ele foge para o Rio de Janeiro, porque, olha bem, Vila Rica era a capital da província de Minas Gerais, que era a província mais rica do momento. E o Rio de Janeiro, a primeira capital foi Salvador, e a segunda foi o Rio. Aí, ele viajou para o Rio de Janeiro, mas ele deu azar, ele foi preso lá. Aí, quando ele viaja, quando ele foi preso lá, aqui, ó, aqui nós temos a imagem dele, né? Já na porta da forca. Então, no dia 10 de maio de 1789, Tiradentes foi preso. Ficou incomunicado por, mais ou menos, uns três anos. E, esse período, ele só foi visitado pelo seu confessor, que era o padre Raimundo Penaforte. Então, aqui vocês veem o momento da confissão de Tiradentes, né? Que ele, só o padre que podia ver. Aqui, não, não, a imagem fala que ele está cara a cara com o seu carrasco, com aquele que ia enforcar. No princípio, ele negou a participação. Falou, não, eu não tenho nada com isso, eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não sou amigo de ninguém, eu não sei de nada. Fez o papel dele, falou que não sabia. Mas, depois, né? Com certeza, ele deve ter sido torturado. Ele foi o único, o único, a assumir toda a responsabilidade pela inconfidência. Os outros saíram fora, gente. Parece um filme mesmo, né? E ele mesmo inocentou os seus companheiros. Não, não, foi eu mesmo. Eu fiz tudo sozinho. Não tinha... Não tem que... Ninguém me ajudou. Assumiu tudo. Ele fala até uma frase que ficou muito famosa na história. Depois ela vai aparecer aqui, olha. O processo durou três anos, até que foi dada a sentença do Tiradentes. A participação dele na trama está envolta num cerrado mistério. Porque mesmo que não tenha passado de um mero coadjuvante, porque ele era a parte pobre da história, ele foi transformado em um bode expiatório para salvar as cabeças consideradas mais nobres. Então, gente, isso aí é o claro exemplo de que a corda sempre vai arrebentar pelo lado mais fraco, né? Ele era o mais pobre, foi ele que levou a pior. Então, quando ele soube que os outros conjurados, que dez outros conjurados também haviam sido condenados a morte, o inquebrantável Alferes declarou. Então, pensa bem, agora que vai aparecer a frase dele. Então, ele fala assim, ele foi preso e os outros dez foram... É só ele que foi condenado a morte. E os outros dez vão acabar saindo fora, porque ele vai assumir tudo, fala, não, sou eu, sou eu que mereço morrer. Aí, ele fala assim, ó, se dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria para salvá-los. Então, gente, Tiradentes realmente, a história dele, se for essa história, porque a história inventa muitas histórias, né? Às vezes a gente tem alguns mitos, depois vem algumas verdades e aí cai por água abaixo. Mas até então, Tiradentes foi realmente o grande herói da independência do Brasil. Ele assumiu tudo sozinho. Olha só, se dez vidas eu tivesse, se dez vidas eu daria para salvá-los. Então, algumas horas depois, né? Já, no entanto, uma carta de clemência de Dona Maria I, a rainha de Portugal, alterava todas as sentenças por degredo. O que é um degredo? É mandar embora, exilar. Então, com a única exceção para o réu conhecido como Tiradentes. E no dia seguinte, a sentença foi modificada e ele foi condenado à morte aos 46 anos. Então, deixa eu explicar isso aqui. A rainha Dona Maria, né? Que era a rainha de Portugal, ela colocou todo mundo para ser exilado e depois ela volta atrás e decreta a morte de Tiradentes. Tá certo? Então, foi modificada e ele foi condenado no outro dia para ser enforcado. Então, assim, as duas horas da manhã do dia 19 de abril de 1792 foi pronunciada a sentença do Tiradentes. O que aconteceu com ele? Ele foi enforcado no Rio de Janeiro, né? No chamado Largo da Lampadosa. O seu corpo foi esquartejado, salgado e espalhado. Por que salgado? Porque para conservar as partes. E por que ele foi espalhado? Para servir de exemplo para qualquer pessoa que pensasse em se revoltar, se ir contra os interesses da coroa portuguesa. Ia ser assim, olha, aconteceu com o Tiradentes, vai acontecer com todo mundo que afrontar a coroa. Depois, a cabeça dele foi colocada em uma gaiola no centro de Vila Rica, né? Atual ouro preto, ela veio de carroça do Rio de Janeiro. As partes dele vieram nas carroças. E eles foram espalhando em Barbacena e ficou um pedaço dele. Então, cada lugar importante que se passava pendurava um pedaço do corpo dele. E, para servir de exemplo para todo mundo, a cabeça dele foi colocada em uma gaiola lá no centro de Vila Rica. As pernas foram espalhadas pelas estradas, né? Em Lucas, né? E os seus braços foram expostos em Barbacena. Ok? A cabeça em Vila Rica. As sentenças. O Tiradentes não foi o único a pagar com a vida. Pelo abominável intento de conduzir os povos da Capitania de Minas a uma rebelião. Então, esse era o discurso da coroa, né? Que ele foi morto porque ele estava induzindo os povos da Capitania de Minas a uma rebelião. Então, tinha que servir de exemplo. Mas ele acabou sendo o único a ser executado em praça pública após uma longa e macabra Via Cruzes no dia 21 de abril de 1792. Então, onde ele ia passando, ia causando, sabe? Espanto, choro, indignação e aplaudidos pelos nobres que queriam que ele fosse realmente, que tivesse aquele destino, né? A história dele é muito interessante. O Cláudio Manuel da Costa, que era um poeta, era advogado, ele foi candidato a 60 anos de prisão. Só que lá na prisão, ele aparece misteriosamente morto, onde ele foi interrogado. Então, foi considerado suicídio, mas ele, a gente sabe que ele pode ter sido executado lá. O Maciel, idealizador do movimento, colocou a culpa toda em Tiradentes. O Alvanenga ridicularizou o Tiradentes. O outro poeta, o Tomás Antônio Gonzaga, ele foi exilado em Moçambique, na África, que era uma colônia portuguesa. E ele escreveu pra Marília, eram pseudônimos, né? Ele escreveu Mil Inocentes nas Cruzes Pendentes por falsos delitos que os homens lhes dão. São como três obras que ele escreveu em cartas pra amada Marília, mas era uma forma de contar a história, né? A família de Tiradentes, a esposa Tiradentes, ele não se casou, mas ele tinha uma companheira, Eugênia Maria de Jesus. E com ela ele tinha filhos, né? Tinha Joaquina, que morava com a mãe, pobre e afastada do mundo, e o João, que era outro filho dele, foi adotado por um comerciante. Essa família dele passou a maior humilhação daquela época. Humilhação era, assim, quando jogava sal na propriedade, né? Na casa, no terreiro, nos terrenos, e os filhos foram declarados infames. Aqui eu tenho uma imagem da leitura da sentença. Aqui eu tenho um videozinho, né? Que fala sobre a execução de Tiradentes, mas não vai rolar aqui. Os quadros, as 10 faces de Tiradentes. Olha, o primeiro retrato do Márcio da Conjuração Mineira surgiu apenas 98% anos depois da morte dele. Então, significa que ninguém sabe como que Tiradentes era na verdade. Coloca o Tiradentes de cabelo comprido e de barba, porque na época se usava muito e ele fica parecendo com Jesus Cristo. Mas, na verdade, ninguém sabe como que ele era, porque 98 anos depois que publicou um retrato dele. Então, eu descobri que o Brasil não possuía ainda um herói de grande estatura que pudesse simbolizar o ideal republicano, cria o Dia de Tiradentes, comemorado pela primeira vez no dia 21 de abril de 1890, um ano depois da proclamação da república, né? Nesse dia, o apostolado positivista distribuiu folhetos com a imagem do Márcio, desenhado por Décio Vilares. Inclusive, lá quando o presidente da república está lá no Congresso, eu acho, tem um quadro gigantesco atrás, né? É de Tiradentes. Reparem quando vocês forem ver alguma coisa lá do Bolsonaro, vocês vão ver atrás, tem um quadro. E este republicano histórico que ajudou a criar uma nova bandeira do Brasil com o lema positivista, Ordem e Progresso, e a constelação do Cruzeiro do Sul foi o autor do primeiro rosto de Tiradentes. Então, esse cara aqui, ó, Décio Vilares, ele que desenhou a bandeira do Brasil, né? Que foi trocado no triângulo pelo círculo escrito Ordem e Progresso. E, diante disso, o mais heróico dos Inconfidentes, né? Que foi o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi sendo pintado, esculpido em uma infinidade de obras por artistas de renome, sempre de barba, cabelo comprido, ainda que o ritual de execução exigisse raspados, com um semblante muito similar à figura popular de Cristo crucificado. Então, na verdade, a gente sabe que ele devia estar careca na hora da execução. E a gente tem a imagem dele de cabelo comprido e barba. Por quê? Porque o cabelo atrapalha na hora de executar. Então, e também tinha muito piolho, né? Na época. Aí, todo mundo era de cabeça raspada. Inclusive, pra enforcar, fica mais fácil. E a gente conhece o rosto de Tiradentes, né? Aqui é uma figura de Pedro Américo. Você vê que ele, aqui tem já a cabeça decepada, que foi exposta em Vila Rica. Depois eu tenho aqui, olha como ele olhando pro céu, olha, o 10 Vilares, põe ele muito parecido com Jesus Cristo. Vou rápido, porque a nossa aula já tá acabando. aqui a gente tem um enorme pedestral, né? Do Tiradentes. Olha a imagem dele. Sempre olhando pro céu de cabelo e barba comprido. Aqui é uma foto de Eduardo de Sá. Depois, aqui, olha, o semblante dele. E ninguém sabe se ele era assim mesmo. Eu nem vou ficar lendo de quem que é a foto. Olha que mais é essa. Essa aqui tá no Rio de Janeiro, né? Olha esse. Quando ele era mais jovem, ele era o Férez, né? Ele tinha um cargo na polícia local. E aqui, ele pronto pra ser executado. Aqui também, uma pintura, né? De Cândido Portinari. Põe até ele de olhos claros, que talvez não fosse verdade. Aqui, eu tenho o Tiradentes. O pintor é João Cândido da Silva. João Cândido Câmara da Filho. Eu tô correndo, tô até atropelando as palavras. Ele sendo enforcado. Tá certo? Aqui tem algumas curiosidades, mas, infelizmente, as curiosidades são bem legais. Mas eu não vou ter tempo de fazer isso com vocês agora. Tá certo? Deixa eu ver minhas opções aqui. Bom. Gente, com esse slide aqui, praticamente, eu dei uma aula sobre a vida de Tiradentes. Vocês acharam que foi boa? Que nós temos três minutos só. Eu tinha até separado o videozinho da bandeira do Brasil, né? E não sei, não vai dar tempo. Eu vou terminar com o vídeo, se acabar no meio do caminho. Vocês já sabem que já deu a hora, porque o Zoom só tem 40 minutos e eu tenho aula. Daqui a pouco ainda tem que converter o vídeo. Tá certo? Então, nós vamos assistir, vamos ver se dá pra eu, a gente assistir o vídeo e vai terminando, né? Eu tenho aqui a apresentação. Nós nem vimos a postila porque não deu tempo, né? Aqui, o WhatsApp, Tiradentes, apresentação. Ai, gente, eu não tô achando o... Não tô achando a tela do YouTube. Eu acho que eu não deixei aberta. Documento do Word. Vamos lá. Não. Deixa eu fechar essa aqui. Não. 50 anos. Aqui. Vocês não estão vendo nada aí, né? Não estão vendo nada ainda? Não. É porque tá carregando, meu computador tá com muita aba aberta por causa das aulas. Deixa eu ver, esse aqui é de quê? Há 50 anos foi instituída a bandeira de Minas Gerais, um projeto elaborado pelos inconfidentes. Embora as origens remontem ao século XVIII, só em 1963 é que foi oficializada como bandeira oficial do Estado. Eu nasci no celeiro da arte, no bênção inteiro. Os inconfidentes eram os membros de uma revolta que tinha a intenção de separar Minas Gerais de Portugal em 1789. O movimento terminou depois do julgamento de alguns integrantes, entre eles Tiradentes. Há controvérsia sobre a bandeira que os revolucionários haviam proposto para o futuro País das Gerais. Segundo o historiador Mário da Veiga Cabral, a bandeira seria branca com um triângulo azul, branco e vermelho, e ao centro, um índio em pé quebrando algemas. Há duas versões para a bandeira. A proposta por José de Alvarenga e a outra por Tiradentes. A de José de Alvarenga cultuava a antiguidade clássica que teria proposto o lema Libertas Quas Seratame, que foi traduzido como Libertades, ainda que tarde. ...de um versículo do poeta romano Virgílio. Já a proposta de Tiradentes, segundo o entendimento de alguns historiadores, seria um triângulo equilátero, isto é, com todos os lados iguais, na cor verde, cor símbolo das esperanças cívicas dos inconfidentes. Durante muito tempo, os historiadores debateram a respeito da cor do triângulo da bandeira de Tiradentes. Da soma das duas propostas, surgiu a bandeira que ficou conhecida como sendo a bandeira da Inconfidência Mineira, símbolo de resistência ao período da monarquia, ressurgindo na República. No dia 8 de janeiro de 1963, uma lei estadual pôs fim às discussões e a cor vermelha prevaleceu juntamente com o lema proposto por Alvarenga Peixoto, Libertas Quas Seratame, ou Liberdade Ainda Que Tardinha.